Ó rapaziada, esse pipa aqui ó Você está ligado, é aquele lá com o Digão cantou a música Tá gravando? Então gravar lá, cortando Então é o seguinte, ó, tô com ele de novo Mas ó, dessa vez o vento tá forte Muito forte, moleque E o Digão, ó, deu um nozinho aqui, ó Dá uma gravada aqui Mais um vídeo novo, mais um vídeo novo Mais um vídeo novo Quero apresentar pra vocês também o meu cachorrinho Não Voltando aqui no assunto, moleque É, o Digão quer apresentar pra vocês o meu cachorrinho O nome dele é Rabiola Rabiola, dá um oi lá pra galera Ele é meio tímido, rapaziada Ele não vai falar agora, mas depois ele fala pra mim Galera, o Digão tem outro recado também É, a pessoa fala Ô Digão, eu quero enviar um presente pra você Passa o seu endereço Agora vocês podem enviar, moleque Por quê? Porque o Digão abriu a caixa postal E o endereço vai estar aqui na descrição do vídeo Você quer enviar um presente pro Digão Pode enviar, o endereço da caixa postal vai estar aqui, ó O endereço, o nome, a cidade e o CEP Valeu, envia lá, hein Você pai, você mãe, você filho Quer enviar um presente pro Digão? Vem aqui na descrição E o cabeça dele tá totalmente na frente, mano Pra não pegar muito bem, entendeu? Então é nóis, agora vocês vão ver lá no alto Em... Três segundos Um, dois, três Ô, cuidado com a linha aí que é brava Ó a rainha já vindo Rapaziada, ó o ventão que pega o negócio Daqui pra lá, filma daqui pra lá Meu dedo, meu dedo aqui lá, ó Olha só Ó a rainha descendo no meu... Vai cagão O ruim, se eu pegar a linha... É... Se eu pegar na rabiola dele Se der uma escapada, já era Então eu vou ficar só na... Só na manha da lasanha Vou até dar um desbiquinho pra ver o jeito que ele tá Certo, tá da hora Uh, molecão, ó Muito louco, tá muito louco, muito louco Vai cagão Vamos lá pra trás Putz, mano Vai estourar, vai estourar Filma daqui, filma aqui Vai estourar Rapaziada, olha aqui, olha aqui Se liga, se liga Tá pegando a pipa também, molecão? Pegando a linha de casa, entendeu? Tá no sol Beleza, beleza O Algui tá muito louco, tio O Algui tá muito louco, rapaziada O Algui vai enrolar um pouquinho Já tá enrolando e o bagulho é louco Vou tirar a relacinha, ó De ponta cabeça De ponta cabeça Agora os caras não vêm mais Vamos esperar, né? Eita, pega, moleque doido Só dá o grau lá, Wesley Daquele branquinho lá, ó Moleque, só dá o grau Tenta dar o grau lá, ó Vai ter rela aí, hein Tenta dar o grau Tenta dar o grau lá De ponta cabeça Tenta dar o grau lá Tá no grau! Tenta dar o grau lá A CIDADE NO BRASIL Vamos lá, vamos lá Música Olha o azulzinho já descendo, olha o azulzinho já descendo Sou eu aqui Olha o que você tomou, olha o caracel ai de bota Ai já pode ir Tá por aí aqui eu já? Ah não, é outro pô Aí cês não viram só nem aqui ó Descarrega rua Toma uma rela hein mano Cê é louco por baixo eu não deixa ali não, cê é fora Pega, pega Ô O que que deu pra? Manda também Ah tá, mostra pra ele Não se eu não quero tomar rela com esse moleque ai não Tem rabiola? Tem rabiola? Já era Já era o meu mano E vem o meu vai Ó o meu vai, vou olhar pra trás sem maldade Meu vai Vou olhar pra trás rapaziada Vou olhar pra trás, grava lá Vou olhar pra trás Vou olhar pra trás, vai o meu vai Vamos lá Fala ali ainda não Fala ali ainda não Fala ali ainda não Fala ali ainda não Agora foi Ah, cortou Ah parou, levou Milagre Segue em fim um né Segue em fim um A tecnologia agora te salvou Repita não Ô louco Repicou Para, para, para Não deu o tempo Deu sim Ah não deu não Ó no chão hein Não deu Não deu Cadê o outro? Olha lá o laranjinha Já fome Olha lá cortou a parola Corta a outra Manda pro réu Corta o laranjinha Aí agora foi hein Vai hein Tá na linha irmã O vídeo dele agora vai ter pelo menos um Ele corta Tá lá 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 Não vai Ah parou Troféu Ah parou Levou É o Digo É o troféu agora ou não? Eu vou devolver esse aí É o troféu? Olha o troféu esse aí Quem sabe enrolar a carretilha? Eu Quem não sabe maluco? Você sabe enrolar? Quem não sabe olha É o troféu 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 O louco Ela tá pra lá que eu Carrega se você não tem chilena ainda Vou ver só o mestre nos vídeos Que chilena você quer a tecnologia da polenta de merenda? Só grava aqui moleque Aí rapaziada que nós usa a tecnologia da polenta de merenda da escola moleque Aquela polenta com carne moída no dia de frio Olha lá o cara batalshirts ali Olha lá Olha que da hora Aquele lá, aquele lá, ó. Tá vendo aquele lá, ó? Vem subindo a veredão. Tá pra lá, tio, filho. Não, não? Você tá pra lá. Não, daquele lá, outro lá eu tô, ele tá pra lá. O verde lá tá lá. Falou, 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 fio. Fala aí, né? Pra Matinho, tá o meu também. Pai fora, mano. Vem aí de novo. Vem a mais um. É? Mãe, eu vou lá em casa. É normal. Olha a minha carrecinha daí. Olha o Paulão. Vai atrás. Ah, Paulão. Deixa eu mandar ali que você vai ver onde vai parar lá na Torre da Claro. Merenda de Paulão. É, louco, basta. Olha lá, o Paulão é safado. Acabou o vento agora. O Paulão quer catar linha em rabas minhas. Ô, Paulão! Sabe quando você vai catar linha em rabas minhas? No Natal. Pode vir aqui, pode vir aqui. Vem aqui, vem aqui, olha isso. Sabe quando o Paulão vai catar linha em rabas minhas? Só no Natal de 2018. 2020. Não, ele tá pegando linha em rabas minhas. Olha lá. Ele quer mesmo? Ele pegou. Ele pegou, hein? Trombou, bora. Ah, estourou a minha linha, mano. Mentira! Estourou, é sério. Nem tinha pegado na linha, mano. Parou. Parou. Olha lá o que foi. É mesmo? É, quebrou bem na mão. Quebrou bem na mão aqui, ó. Só grava aqui, grava aqui. Olha aqui, rapaziada. É desse jeito que acontece, mas é o seguinte. O Digão vai estar amarrando aqui, ó. Não pode desistir, entendeu?